E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo depois desse carnaval, voltando com os vídeos aqui no canal. Primeiro vamos falar aqui do Playstation 4, depois vamos falar do Apex Legends. Primeiro do Playstation 4 porque o console recebeu uma função bem interessante para quem tem iPhone ou iPad. Você vai conseguir jogar os jogos do seu console no seu aparelho, exatamente, atualização 6.50, a Sony adicionou a funcionalidade Remote Play no dispositivos iOS. Então lá você vai conseguir jogar os jogos do Playstation 4 no seu console tranquilamente, beleza? É só entrar nesse aplicativo e jogar, no caso o jogo vai estar sendo transmitido para você. Você não vai jogar o jogo no celular de fato. Você tem que ligar o console, coloca o jogo e a imagem ao invés de ir para a TV, ela vai para o seu celular e você consegue jogar, né? Ele vai criar botões virtuais na tela do celular e você consegue jogar tranquilamente. Não sei como é que funciona, se funciona muito bem ou não, vou ver se eu consigo testar em breve, mas é uma função bem legal, né? Já que algumas pessoas precisam desse recurso porque, sei lá, às vezes está sem TV ou até mesmo quer se afastar da televisão ou alguém precisa usar a televisão. O cara continua jogando ali no celular, então é uma função bem interessante, já está disponível para iOS. Inclusive, a Sony também adicionou funcionalidade para que você possa mexer no menu do console quando você estiver nessa tela, hein? Para que você possa mexer nos menus do console quando estiver no Remote Play, beleza? Testem aí, digam se funciona bem, eu vou dar uma testada aqui também para ver se funciona bem ou não, se tem delay, se tem alguma coisinha que você precisa ter. No caso, qual versão do iOS, que tipo de conexão que ele usa, enfim. Tudo isso eu vou testar e quem sabe eu trago um vídeo depois para você, beleza? Mas testa aí porque já está disponível na atualização 6.50 do PlayStation 4. Inclusive, a atualização que vai trazer a mudança de ID no console ainda não está disponível. Assim que ficar, eu trago também aqui no canal para vocês. Vamos falar do Apex Legends agora porque eu sei que você está viciado no jogo, eu sei que você quer jogar o jogo bastante e eu sei que você quer saber as mudanças das atualizações do jogo. E recebemos uma atualização para o game que recebeu Nerf nas armas, exatamente. Ou seja, as armas ficaram mais fracas. Algumas armas, na verdade, né? Não foram muitas armas, foram duas. Foi a Wingman e a Peacekeeper. Armas que muita gente já reclama, né? Para ser bem sincero, a Peacekeeper tem muita gente que não gosta muito dela. Eu gosto pra caramba, é uma shot que eu acho muito boa, apesar dela ter uma variação de dano muito grande, né? Ela é muito instável. Mas ainda assim, é uma shot que eu gosto pra caramba e ela foi Nerfada. Primeiro, vamos falar da Wingman. Ela teve a taxa de tiro reduzida de 3.1 segundos para 2.6 segundos. Ou seja, ela atira mais lentamente. São 2.6 tiros por segundo, na verdade, tá? A arma também teve o dano multiplicador de headshot pelo acessório Skullpiercer, reduzido de 2.5 para 2.25. A diferença pode não parecer tão grande assim, mas em game, realmente, isso vai fazer uma grande diferença, né? Porque eles tiraram 25 ali de dano, né? No caso, o multiplicador pelo acessório Skullpiercer. Falei tudo complicado aqui, né? Mas Skullpiercer é um acessório que aumenta o multiplicador de headshot da arma e ela foi reduzida, esse multiplicador, tá? Ainda na Wingman, eles aumentaram a propagação base do hipfire e reduziram a taxa de decaimento da propagação. Basicamente, quando você atira em hipfire com a arma, tá mais difícil de acertar o inimigo, beleza? Resumindo tudo pra vocês, tá? Então, a Wingman recebeu esses nerfs aí. A Peacekeeper não teve muito nerf, não. Só foi um. Mas eu acho que deve mudar bastante ainda assim, né? A taxa de tiro do acessório Shotgun Bolt foi reduzida no level 1 de 10% para 7.5%. No level 2, de 20% para 13%. E no level 3, de 25% para 16%. Então, foi um nerf só, mas foi um nerf bem grande, né, cara? Inclusive, o acessório Shotgun Bolt só teve essa redução na Peacekeeper. Nas outras Shotguns, ou na outra Shotgun que você gosta de usar, ainda continua como estava antes, beleza? Essas alterações, segundo a Respawn, também aumentou aí a taxa de munições de energia em todas as áreas do jogo. Então, os drops de armas de energia ficaram maiores, tá? Não só armas de energia, mas também algumas armas ficaram maiores em questão de drop aí em todas as áreas do jogo. Que é muito bom, né? Porque a gente estava reclamando bastante aí das armas dropando no game, né? Assim que você começa a partida, tem poucas armas para você achar. Quando você acha ali, você consegue achar armas boas, mas tem poucas armas no mapa. Então, eles aumentaram o drop. Isso deve facilitar bastante aí para você que está começando o jogo e quer procurar alguma arma assim que você cai no mapa, beleza? E outra coisa que ela comentou também foi sobre a Mozambique e a P-2020. Segundo eles, elas foram projetadas para serem como elas são. Então, não vai ser melhorada, não vai ser piorada. A arma deve continuar como elas são, né? Então, são armas que são para ser ruins, tá? Então, se conforme com isso, são armas que são ser para quando você cair, você só tem ela para usar. Então, elas não devem mudar muita coisa. A Mozambique e a P-2020 vão ficar como elas estão, tá? A P-2020, na verdade, é uma arma melhor do que a Mozambique. A Mozambique é muito ruim, mas a P-2020 ainda dá para usar, né, cara? De qualquer forma, elas não devem receber mudanças nem tão cedo ou talvez nunca, beleza? Então é isso, gente. Essas são as atualizações aí do Apex Legends. Comenta aqui embaixo se você está jogando o jogo ou não. Também, claro, não se esquece de comentar sobre esse update do PlayStation 4. Um abraço, fiquem com Deus e fui.